Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estância, mais vídeos do canal, Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como está fazendo placas geradas no veículo de vocês. Galera, estou numa sessão de convite, tá? Sozinho, é solo. O que vamos precisar ter pra gente conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter nosso centro de operações móvel, ok? Vamos estar salvando o veículo. Se aonde é a operações móvel? Espaço 3. Armazém pessoal de veículos, ok? Armazém pessoal de veículos. Tem que ter esse espaço aqui pra dar certo. Deixou, turma? Galerinha, também vamos precisar ter, vem aqui na Bênis estoque, ó. Vamos precisar ter também, essa moto aqui, ó. Essa pega-se FCR 1000. Compre ela na Bênis, deixa ela na arena, que a gente vai precisar dela. Pega-se FCR 1000. Essa moto aqui, custa 135 mil, ok? Não é caro, é baratinho rapaziada. Fica tranquilo que vai ser de boa o glitch, o glitch é fácil. Rapaziada, o veículo que está com placa, que não está com placa zerada, é esse aqui ó, vou zerar a placa dessa board. Você pode ver ali ó, pega uma placa que está escrito GTA 5, ok? GTA 5 está escrito na placa, eu vou zerar essa placa dela aqui, ok? O veículo que a gente vai utilizar também rapaziada, o que você precisa ter é um ELEGE RH8. Tranquilo? Pega um ELEGE RH8, deixa na sua arena aí, pra gente conseguir fazer o glitch. E também vamos precisar ter um veículo com placa zerada rapaziada, sim. Você precisa ter qualquer veículo com placa Yangton zerada, beleza? Eu vou usar esse sabreturbo aqui, que já está com placa zerada já, ok? Rapaziada, vamos aqui na moto ó, subiu na moto, subiu na moto, subiu pra direita. Vamos lá, subiu pra direita. E turma, neste método aqui, a gente não vai precisar de internet, nada. Não vamos utilizar o glitch mágico, nada rapaziada, a gente não usa o glitch mágico. Chegou aqui? Aperta aqui na melhoria da Bennis, aperta mais uma vez, e aqui é o seguinte rapaziada, aqui você vai precisar de um timezinho, o meu time é diferente de vocês. Assim que a gente confirmar ali ó, a moto pegar a modificação, a gente vai apertar o botão do Xbox ou botão do Playstation. Vamos lá então ó, vou confirmar aqui ó, aperta mais uma vez, duas vezes, aperta pra entrar no menu e pra dar certeza ali ó. Apertou rapaziada ó, vamos lá apertar, apertou ó, fez a modificação, aperta o botão do Xbox ou do Playstation. Tem que ser muito rápido rapaziada, vamos lá de novo ó, aperta o botão do Xbox. Tem que ser rápido rapaziada, você tem que acertar o time e os time da modificação. pegou a modificação? Cancela o botão do Xbox ali rapaziada, fica desse jeito. Ela pegou a modificação, vou pegar desse jeito aqui ó, com o dinheiro e com a modificação na moto. Vamos confirmar com a agora, RAUX rapaziada, Playstation, Xbox, todas as plataformas, tá rapaziada? Fez aqui, você confirmou na moto, apareceu o app aqui, deu certo rapaziada, você já está bugado. É muito simples rapaziada, galera, a parte mais chata é a parte da moto ali. Você vem aqui agora rapaziada, ó, vem aqui, sentindo uma paninha azul, sentindo a direita. Agora turma, presta atenção aqui galera, presta atenção. Vem aqui no sabiturbo ó, aperta o A, o chino em cima do veículo que está, com placa zerada. Esse sabiturbo é uma placa zerada e coloca ele em cima do RH8. Coloca aqui em cima do RH8 ó. Colocou, pronto rapaziada, olha o bug que deu. Agora o nosso RH8 virou sabiturbo e o RH8, e o sabiturbo virou o nosso RH8. É assim mesmo, sinal que está dando certo. Eles mudaram os carros de lugar, mas os carros em si não estão de lugar. Ficou no mesmo lugar, ok? Sai aqui do menu. Galerinha, para você ter certeza que deu certo, você tem que estar assim ó, a moto aqui está assim ó, a vaga da moto está invisível. Tem que estar desse jeito aqui, sem nada na vaga, ok? É sinal que deu 100% certo o bug. Entra aqui no sabiturbo agora, no veículo que está com placa zerada. Setinha para a direita, vamos lá. Setinha para a direita aqui. Galerinha, glitch muito fácil de fazer, rápido, não precisa de deslote mágico, nem internet nada rapaziada. Chegou aqui, faz qualquer alteração no veículo. Pronto, fez alteração no veículo, perfeito rapaziada. Vem aqui agora, sair da oficina. Apertou sair da oficina? Ok turma, tudo dando certo então. Chegou aqui, sai do veículo. Vamos lá. Vamos aqui agora rapaziada ó, vem aqui no círculo azul de novo. Vamos aqui, setinha para a direita. E agora turma, você vai nesse sabiturbo aqui em cima do RH8 novamente. Não vai no sabiturbo aqui, se você for nesse aqui vai dar errado. Aí vai ter que fazer o cristo de novo, ok? Vamos aqui então rapaziada ó. Porque sabiturbo aqui não dá certo rapaziada, se você usar agora. Vem aqui no RH8 ó, no sabiturbo do RH8. Clica no RH8. E agora turma, vamos colocar esse veículo em cima do veículo que está com placa suja. Dá com placa numerada ou você quer zerar. No meu caso é essa carimbor roxa. Coloca em cima dele. Pode colocar. Confirmou rapaziada? Beleza rapaziada. Agora ó, o nosso RH8 virou a carimbor. E a carimbor rapaziada, virou o nosso sabiturbo. Ok? É bugado meu rapaziada. É sinal que está fazendo tudo certo. Ok? Pronto rapaziada. O grid já está praticamente pronto. Vamos sair aqui então ó. Vamos sair no menu aqui, um B, bolinha. Cancelou. Agora vamos no seguinte. Presta atenção agora rapaziada. Pontos final. Entra aqui no veículo que está com placa suja. Suja ou numerada ou alguma coisa que você quer zerar. Guarda bem a placa ó. GTA 5 rapaziada. Guarda bem essa placa ó. GTA 5. Vamos sair lá fora agora. Acelera para fora. Chegando aqui fora rapaziada. Chegando aqui fora. Olha a beleza. Placa zerada. Céria de lote mágico. Céria de internet. Muito fácil de fazer rapaziada. Qualquer pessoa consegue fazer esse grid aqui. Para salvar. Precisação. Providades móveis. Centro de operações móvel. Pera aí. Agora a gente vai precisar do nosso centro de operações móvel. Solicite o centro de operações móvel de vocês. Pronto. Solicitou. Agora é só a gente ir até lá para a gente estar salvando este veículo aqui. Ok? Vamos lá então. A nossa verdade. Quando chegar lá eu volto com vocês. Bora. Chegando aqui turma. Vamos aqui no qual? Setinha para a direita. Setinha para a direita. Confirma de lotado. Não tem problema. Não tem problema. Se tiver com a armazenotada ali ou não tiver. Chegando aqui dentro galera. Pronto. O seu veículo já está 100% salvo. Ok? Você já salvou o seu veículo. Agora vamos sair lá fora de novo ó. A gente vai pôr na arena de novo. Vou lá para a arena. Vou mostrar para vocês o que acontece na arena. Como a arena fica. Beleza? Chegando lá eu volto com vocês. Bora lá. Chegando aqui na arena turma. Vamos entrar aqui ó. Na oficina da arena mesmo. Confirma aqui. Confirma de lotado. Não tem problema em matar rapaziada. Pode confirmar tranquilo. Galera. Entrando aqui na arena. Não se assuste. Vai estar tudo invisível. Eu vou colocar em cima do esplengete que estava no meu com ó. Pronto. Colocou em cima do carro que está dentro do seu com. Perfeito. Galera. Não se assuste agora. Está tudo normal. Tudo dentro do glitch. Da forma do glitch. Ok? É assim mesmo. Para a gente estar resolvendo isso aqui. Os veículos voltar a aparecer na arena tudo certinho. Vamos aqui ó. Muito simples de fazer rapaziada. Veja a restauração de vocês na arena. Para ficar mais fácil. Vamos aqui agora. Start. Ou options GTA Online. E vamos para o criador rapaziada. Sim. Vamos para o criador. E voltar com uma sessão de convite. Que vai estar tudo desbugado já. Ok? Chegando na sessão lá. Volto com vocês. Partiu. Galerinha. Chegando na arena novamente. Pronto rapaziada. Já estamos 100% desbugado. Veículo salvo. Galerinha. Só que tem um porém. Sabe aquele veículo que a gente usou para. Usar não. O veículo que estava com a placa GTA 5. A gente duplicou aquele. É ó. Todos os veículos aparecendo já. Olha ele aqui ó. Este aqui rapaziada. É o veículo que estava com a placa GTA 5. Lembra dele? Estava com a placa GTA 5. É este aqui então. Ele virou. Ele ficou no lugar do ELEGE. O ELEGE a gente perde. E este veículo que está com a placa marcada. Ele duplicou em cima do ELEGE. Ok? Se você quiser queimar ele. Se quiser ficar. Você que sabe. Pode queimar. Pode ficar com ele. Você que decide. Ok? Eu vejo que está com a placa zerada rapaziada. Que a gente acabou de zerar esse aqui. No mesmo lugar que ele ficou. Olha aí rapaziada ó. Placa zerada. Muito fácil de fazer. Aproveite que está funcionando ainda. Ok? Glitch topzera turma. Top demais o glitch. Placa zerada ó. Muito top mesmo. Aproveite para fazer o seu. Muita gente perguntou. Se tinha glitch de placa zerada. A gente estava querendo. Eu sei que muitas pessoas gostam desse glitch aqui. Placa zerada. Muito fácil de fazer rapaziada. Então rapaziada. Se você gostou do vídeo. Arrebenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E ative as notificações. Qualquer dúvida. Pode subir no comentário. Que a gente resolve para vocês. Fechou? Olha aí. Se você quiser queimar aquela caminhonete. Daquela placa zerada. Daquela placa numerada. Pode queimar. E ficar só com a placa zerada. Se você quiser ficar com as duas. Não tem nenhum problema. Beleza? Aí vai de vocês. Fechou turma? Então é isso rapaziada. Se você gostou do vídeo. Já sabe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Você que assistiu o vídeo até aqui. E é nóis rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. Falou rapaziada. É nóis. Tchau tchau. Tchau tchau.